Para o PICV, a educação precisa ir a exame num setor onde os professores estão desvalorizados e em constante conflito com o governo que em oito anos não conseguiu resolver os problemas laborais da classe. O PICV também acusou o Executivo de estar a colocar na administração escolar quem esteja a servir o jogo de interesse político. Para o PICV, o governo não está a fazer um investimento estratégico na educação, um setor que transforma vidas, cria sociedades mais justas e oferece um futuro próspero. Foi por isso que o partido puxou para o debate a educação, mas lamenta que esteja a acontecer num contexto de tensões entre o governo e a classe docente. Na sua intervenção inicial, o PICV criticou os chavões que o governo tem repetido com frases como oferecer educação de excelência, mas fica o questionamento do PICV. Excelência para quem? Excelência baseada em que é, senhor ministro? As direções das escolas por seu turno foram transformadas em locais de distribuição de favores políticos, ocupadas por pessoas sem a devida competência para dirigir instituições tão importantes, o que objetivamente prejudica o ensino, diminui a qualidade das nossas escolas e promove a mediocridade. Para o PICV, neste momento, os professores precisam de confiança, de estabilidade e de reconhecimento. Mas, por agora, isto não está a acontecer. O PICV olhou também para a reforma do sistema curricular que o governo quer alinhar com os países da OCDE. Mas João Batista Pereira espera que a reforma não seja uma mera cópia do que se faz lá fora, não observando a realidade nacional. E criticou o governo por ter deixado de lado os professores nesta reforma. Cabo Verde precisa de uma verdadeira reforma educativa, uma reforma que coloque os interesses dos alunos, dos professores e do país em primeiro lugar. Continuar no caminho atual é corrermos o risco de comprometer o futuro de Cabo Verde. O PICV queria que o PCFR da classe docente fosse discutido em caráter de urgência. E para o partido, o que o governo propõe aos professores é preocupante e vai provocar injustiças. O plano de carreiras, funções e remunerações do pessoal docente, tal qual proposto pelo governo, perpetua as injustiças na categorização dos professores, introduz confusão e injustiça na distinção entre os professores do ensino básico e do ensino secundário e desincentiva a qualificação de professores quando deveríamos estar a promover um sistema onde os docentes se sintam encorajados a continuar os seus estudos e a melhorar constantemente as suas competências. João Batista Pereira defendeu que o país precisa realmente de uma reforma de educação séria e não como o governo quer fazer.